hahahahahahahahahaha hahahahahahuuuu hahahahahahahahaaaa kkkk K stressed, i have to do this aaaaaaaaiiii aaaaaaaaaiiii carteira bebendo no semen no inicio da gravação velho o cara começou pôa me pegou no meio da Mason da bebida de semen mano ah olha essa vez eu vou começar o cronômetro pera tá gravaaaaano Lombando os lábios. Pronto, comecei o cronômetro. Tá tudo certo e funcionando. Tamo lá no amnese. Mais dia, mais episódios. O que mais a gente tem que falar no início dos episódios? Mês do medo. Mês do medo. Seguindo aqui, focados na imersão, sem papo de gozo. Mentira. Sem papo de gozo. Começou já com isso. Gente, saiu a season nova do COD. Saiu. Nossa, falando em COD, temos que jogar um COD depois, hein? Verdade, hein? Só isso mesmo. COD não fode. COD não fode. Pega o meu pau e sacode. Você gosta como ele mexe, molenga no seu bumbum? No seu bode. Não, no bode não. Isso. Vamos comer o pluft. Ah, não, cara. Não, pluft é o cocô. Mano, descobri. Hoje o YouTube me recomendou. Um negócio chamado Red Dead 2. Caralho. O estrupador de cabras. Hã? Tem um cara no Red Dead 2 que transa com cabras. O Arthur Morgan? Porra, aí tu é fã desse cara, mano. Qual o nome dele, mano? O Carteiro Cosmico. Arthur Morgan. Mano, colocaram o Jean lá no jogo. É tweet.tv barra o Carteiro Cosmico. É o nome do cara que come o cabra. O Carteiro de cabras. O Louco do Pelo, como chamam ele. Mano, é a sequência do... do de galinhas, mano. O Bolsonaro come galinha. É verdade. O Bolsonaro comia galinha, por isso que ele foi intelectual. É. Ele falou, vai me dizer que você nunca transou com a galinha da fazenda? Eu penso mesmo. Cara, mas eu acho que tipo, a gente... Se sai o ovo do cu da galinha, vou botar mais dor no cu dela. Tá parede. Eu acho que a nossa sociedade brasileira tem uma origem zoofélica. Zoofélica? Cara, tu que tem... O Leandro tem uma origem zoofálica. Eu pinto dele parece um cavalo. Tomei um golpe, velho. Foi a natureza dizendo, olha só, toma uma porrada por ser pintudo. Minha sanidade está boa, pelo menos. Está claro a comodir. Nossa, falar em pintudo, mano. Aconteceu a coisa mais infame... Não, não. Eu estou com medo já, velho. Não, não. Vai, vai, fala. Entrei... Entrei no... No Twitter. Entrei na manivela. Entrei no Twitter para ver menções a meu respeito, né? Aí na timeline tinha o Rapozito que compartilhou um vídeo de um monte de cara com uns pintos enormes assim pra fora gozando. Que? Foi, mano. Mano, ontem. Cara, ontem foi um dia... O Twitter compartilhou uns pintos gozando. Ontem foi um dia muito insano, velho. Rapozito acordou o Trollface e botou um pinto na tela de todo mundo, velho. O cara chupando o próprio pau, sei lá. Cara, eu fiquei... Não, era um monte de rola muito grande gozando assim, velho. Você está falando sério? É sério, mano. Não é meme. Não é meme. Cara, foi a maior sacanagem, velho. Mano, como é que eu faço... Por isso que eu não entro nessa porra. Porque eu entro tem umas rolas gigantes gozando. O que eu faço agora, mano? Alguém me ajuda. Quando eu entro tem porra... Mano, tenta usar o líquido ali. Porra nos gozões. É porque eu acho que... Eu acho que tem que... Como fala? Misturar aqui, ó. Nesse pote de mistura. Então mistura. Mas tenta tacar direto no gozão antes. Tem que ter um instrumento... Não, tem que preparar com os... É. Nossa, vai lá onde estava o destilador lá, lembra? Mas tentou tacar aí? Aproveitar que tu está aí bem na frente do bagulho? Tentou tacar aquela... Aquele aproveta verde ali que tu tem também? Isso aqui é... É para curar. Ah, tá. E os outros troços? É, tudo pote para misturar no negócio. Pinto. Onde que está o bebê de proveta? Vai aí, eu acho que... Vai aí. Ou não. Nem não, nem não. Ah, boa. Não se desfaça com as mãos nem com ferramentas. Então, acho que é com o Kimi. Ó, vai na... Ali, ó. Na onde você veio. Na primeira vez. Não, não, não. Virou de costas. Segue reto. Ali, ó, naquela porta. Caralho, para onde é que a gente está indo hoje? Então, se você... Você lembra que ele viu um negócio de destilação que estava falando não sei o que de vapor, mano? Aí não está perguntando. Obrigado, carteirão. Tenta na esquerda. Pô, aí você quer que eu saiba exatamente? Eu achei que você queria, cara. Eu não quero ficar perdido. Eu não sou gamer. Tenta aí, ó. Nessa reta aí. Ali é onde tem o bagulho. Que bagulho? A porra na porta. Vai por cima. Por cima. Ali está a porra. Ali tem porra. Só estou por cima. É, eu acho que o jogo é meio linear, na real. Eu acho que... Uma porta vai fechando e uma coisa acontece, umas paradas assim. Você viu o som dos pássaros? Só pode ser aí, de novo. Mas será que ficou faltando partes? É que... Não, é que agora ele precisa achar um lugar para misturar as coisas, entendeu? Se não, eu não consigo misturar. Esse papo de químicos me deixou com uma vontade. Eu acho que é aí mesmo. De beber uma escola. Aqui é o catálogo. O cara viu uma escola, mano. Ah, mano. Que isso? O cara nem bebe, está bebendo. É o medo, medo, galera. Eu estou com amnésia. Deixa eu abrir aqui meu pote. Ah, não bebe semen, não, cara. Não, eu estou comendo da net. Comendo o cara da net, cara. Comendo o cara da net. Fica me ligando, me oferecendo planos? Aí eu vou mostrar o meu plano de 100 mega para ele aqui. Cabo de fibra ótica. Cabo de fibra ótica, 10 centímetros. 10 centímetros. Plá, plá, plá. Alcança daqui até onde tem que alcançar. O meu pau vai de azido, teclado. Essa daí é a melhor do Orkut. As melhores. Ah, isso é foda. Eu tenho saudade do Pérolas do Orkut. Eu entrava nesse site sempre. Mano, não tinha. A minha vez que a mina tirou foto com o vô morto. Tem poucas lembranças, velho. É tipo, ai, meu vô se foi. E aí está o vô morto, assim. Várias só tem um book do vô morto. O que eu lembro desse? Pô, pior que tinha muita esquisitice, mano. E foi tudo só para as nossas lembranças, velho. Pior que tinha muita esquisitice e foi tudo eu que fiz. Tinha muita esquisitice nessa época que eu postava. O bagulho de enfiar dedo na bunda. Achei alguma coisa. O baú secreto. Essa porra, quantas coisas. Não era secreto. E é bicha? Caralho, foi tu que pintou isso aí, não? Porra, ficou foda, cara. Olha, será que é o mapa mesmo? Pera, é o mapa mesmo, ó. Saguão Oeste. Dá para saber todos. E do lado tem o outro. Saguão... Ah, não. Ala Leste. MC da Ala Leste? Da Ala Leste? Essa foi boa. O cara mandou agora, mano. Não, entrou no buraco aí, ó. Entrou aí no buraco. Ai. Ó. Duvido tu lembrar a carteira, mas eu quero ver. Vai, manda. Ó, vai aí na direita, ó. É nessa porta que eu estou ligado. Agora vai aí na... Aí segue reto e na esquerda. É, é. Não, reto na direita. Vai à esquerda. Ih, caralho, mano. É tudo igual nessa porra, velho. É. É. Ai, velho. Vai, Dudo. Ai, velho. É, ué. Caralho, eu acho que eu estou muito doido, mano. Estou entendendo nada. Cara, sala de... Eu acho que eu estou muito doido. Eu tenho lembranças da Lanzoca, mano. Cara, eu acho que eu estou muito doido. Estou entendendo nada. Caralhada. O que é isso? Eu falei igual um cara do pânico na rádio, mano. Revoltou o vidro? Ah, não. Esse jogo é mentiroso. Perdeu toda a imersão, velho. É que ele está chapado, mano. Ó, vai ali por trás, por trás. Aí, ó. Será que o monstro só veio porque tu quebrou o vidro e foi aí para consertar? Ah. É. Aí, ó. Os segredos dos games. O caminho normal é um segredo. Aqui, ó. Tá lá. Aí, abre essa daí. Tá. É isso aí, gente. Mexe nos livros. Vai que tem o segredo. Acho que tu não abria as gavetas nessa época que entrou aí antes. Não, abre sempre, porque fecha depois. Essa época. Aí, ó. Tem roupa! Cara, tem que estar aí a chave dessa porra. Não é possível. Ah, não. Se bem que diz que ela não cede. Quer dizer que não vai abrir. É. Não, acho que não está nesse livro, não. Tem nenhum iluminadinho. É. E não falou que está trancado. Falou que não cede. É que eu pensei que está atrás de alguma dessas... Ai. Dessa estante. Não. Acho que não. É, se pá, não. Dá uma olhada na porta do chão. Oi? Sai daí, sai daí. Ó, ela não cede, então não é aí mesmo. Entra na porta reta aí, ó. Cata a loja. Nossa, achei que era, hein? Isso aí é a gente jogando o tempo todo. Achei que era, hein? Aí, ó. Sagão da entrada, não. Aí, ó. Cara, não. Tá, volta ali no sagão da entrada. Eu acho que não é pra ir. Lá no final é fechado. Aí, você já veio. Acho que não é aí. Fácil se perder nesse game. Eu acho que é do lado do... Da adega, mano. Minhas nadegas. Da dele? Ah. Da... Essa daí rola no profundo. Essa daí rola no profundo. Minhas nadegas, velho. Não, é nadegas. Das minhas nadegas. Ó. Lembra da adega? Já sei onde é, já sei onde é. Não é a adega. É na tua nadegas. É na tua nadegas. Vocês acham que lá vai ter algum instrumento pra mexer no amauridumbo? Aí, ó. Na direita. É aqui, ó. Laboratório. Porra, é. É, porra. Era de frente, mano. Era de frente com o lugar, velho. De frente com... Gabi? Esse era o nome do programa da Gabi... É. Gabi Herpes? É streamer, mano. É Gabi pau duro. Quê? Que? Gabi com adubo? É porque é Gabi 14. Que porra isso tem a ver com pau duro? Essa foi a maior forçação. Da história do Jogando Foda-se, cara. A Gabi pau duro. Cara, meu mente só pensou uma coisa. Claramente deu pra ver. Streamers. Peladas. Ah! Eu vou botar todos os líquidos aqui. Streamers peladas. Caralho, que foda. Preciso ativar o incinerador antes. Não, não, não. Põe o negócio da mistura, pô. Qual o negócio da mistura? O pote de mistura, né? Na ponta ali. Não, mas tem que ativar. Tem que ativar aqui. Aí vai sair. Certeza? Aí vai. Agora põe o pote. Não, pera, pera, pera. Eu acho que é no chão. Não, é ali mesmo. Não, não, embaixo. Aí, ó. Não, não, não. Dá pra usar. Você tem que tirar bem em cima dele. Ele brilhou, ele brilhou. Não, bem em cima dele. Aí, ó. Aí. What the fuck? Bom, foi. Agora é só misturar as maluquices. Cara, será que tem ordem? Deus queira que não. Caralho! A gosma do Denifenton! Agora isso deve corroer o negócio. Pote de ácido. Olha o meu gosso! Eles apentam! Leite de fantasma! Uso o ácido no Atei ali. Milk ofenton! Milk ofenton! Eu sempre falei, mano. Eu acho que... Quebrou! Os palmas não estão por aí. O cara percebeu agora? Pega a caixa e arrasta pra aí. O espalho nem precisa. Pega a caixa e arrasta pra cima? Que eu vou te contar um segredo. Eu vou te contar um segredo, mano. Não posso fazer nada ver a minha vida desse jeito. Acho que era antes. É o pose do robô, mano. É o pose do robô. Mano, o cara é mó forte, velho. Porra. O cara levantou o bairro como se fosse nada, mano. O meu da net congelou. Pô, o jogo é puzzle! Legal. Como é que é o nome? Puzzle! Puzzle. É francês. Puzzle. É, eu gosto do jogo que eu gosto no cu do carteiro. O guzzle. Que isso, cara? Mil perdões. Nunca joguei? Ah, o quê? Cara, o guzzle tá se espalhando? O guzzle! Ó, entra aí no meio. Não, aí, ó. What the fuck? O cara deu 360. Vai, porque eu tô por ele aí. Então, vai. Taca o guzzle. Eu não acredito que, no fim, tu tinha todo esse sistema épico dos Amaury Dumbo, cara, pra reunir todos num... Do Amaury Dumbo? É, como é que era o nome do bagulho? Amaury Dumbo? Amaury Dumbo, ele fala... É bíblio! Auri alguma coisa? Auri ácido? Auri... É ácido só, sufúrico. Era auri alguma coisa. Mano. Aaaaaaaaaaah! Chewbacca. Lembra do cara lá da... Ali, 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 ó. Tem um guzzão ali na parede. Ah, mas eu acho que é só... Tá num lugar... Ah, porra! Ah, sei lá, achei que podia ter que exterminar todo o guzzo do mundo. Acho que acabou já o guzzo. Não. Ah, não é pra... Era pra usar ali mesmo, era pra usar ali mesmo. Ah, e a filha por toda? Outro guzzo. Outro dia, outro guzzo. Mais um dia, mais um guzzo. Caramba, sei. Ô, é melhor se iluminar... Ai, meu Deus! Aí, ó, iluminou. É melhor se iluminar essas coisinhas de cima do teto. É. Ali, ó. Mas não ilumina todas, não, porque eu acho que... Fudeu. É o bicho. Ai, é o pose do guzzo. É o bicho vivo. Caralho, o cara joga mesmo. Porra, Stealth Kill. Lembra do Stealth Kill do Dinoplayz Foda-se? Lembro. Que ele chegava por trás no personagem do... É, agora eu vou fazer o Stealth Kill. Com o efeito mais alto de coisa quebrando. Acho que acabou. O que é isso? O som de cachorro chorando? Nossa, que brisa. O que? O carteiro tá ficando chapado. Acorda, Jean. Cara, não, tô comentando um jogo, pô. Nossa, que brisa. É, mano. Pô, tá mó brisa, velho. O cara ouvindo o som de cachorro, o som do teorizante. Cara, som de cachorro. Nossa, que brisa. Esse é o protagonista, cara. O cara tá... O cara tá de baixo, velho. Do negócio. Nossa, que vibe boa, velho. Onde que ele vai escutar som de cachorro, mano? O cara tá brisado. Nossa, que brisa. O jeito que ele falou que fendeu. O Laudo, mano. O Laudo tá aí. Ah, não, cara. O Laudo do La Bella? Isso. De Laudo do Nela. De Laudo do Nela. E a história é foda-se. Mano, é Argélia, porra. Porra, mano. Cadê a história, velho? De Laudo do Nela, cara. Essa é a história. Mano, é Argélia. Aqui é Brasil. Nossa. E a treta é só com o peidado no Highlander. Ele tá tão impressionado. Cada porta que o cara abre é... Eu vou ter que reagir igual um jogo de terror, cara. Eu vou reagir igual o PewDiePie agora. Foi eu pegando a garrafa, esse som, cara. Eu acho que foi o How's it going, bros, que ele falava no início, só que é uma versão diferente, ele falava guys. Não, é How's it going, bros, cara. Eu achava que era guys. How's it going, bros? Eu achava que era How's it going, gays. How's it going, bros? Meu nome é Billy Tien. Foda. Aí vem aí. Brofist. Ele tem quatro mil vídeos, né? Algum desses daí deve ser. Eu só nunca entendi porque que ele falava que era o Brofisting, o canal dele. Porque isso é coisa de bros. Do We Bros. No We Bros eles fazem fisting, um com o outro. Sem mulheres. Bele fisting. Nossa, cara. Você vai abrir o alçapão. Cara, você tá... Sapado. A portinhola é pesada demais para ser levantada com a hands. Ah, porque tem que usar isso aqui, só que não tá girando porque tá preso. Ah, tá preso do quê? Isso aqui é por dia. Assiga a luz. Pô, na frente do barulho ali, ó. Ah. Tirado, véi. Achei que tinha bater com o barulho ao invés de subir nele. Ele realmente... Nossa, que jogo genial. Tu falou, eu tive a ideia, mano. Membro de um amigo meu, véi. Ele era famoso por ter decisões insanas. Aí a gente colocou os livros dele em cima do armário dele e ele era baixinho. Aí ele pegou um banquinho, chegou pertinho do armário. A gente achou que ele ia colocar o banquinho no chão. Ele pulou e bateu com o banco nos livros. Ele pulou com o banco na mão? Sim, ele pulou com o banco na mão e usou o banco pra bater nos livros perto de cima do armário, ao invés de subir no banco. Era pra voltar? É genial. Não sei se era, mano. A gente tem que fazer mais ácido de pinto. Cara, eu acho que não, porque a gente não tem mais os aureácidos. Os amaur... Tem outro canto. Era. Ah, cutscene. Os amaurícidos. Inundou! Água. Fudeu, fudeu. Tem o bicho da água, mano. O bicho da água clássico do... Ah, não! Anésia. Pula alguma coisa. Ah! Mano. Se ficar na água, já era, mano. Olha as caveiras que indicam que outras pessoas... Do outro lado. Ali, ó. As caveiras que indicam que outras pessoas faleceram. Que som é esse? Que doideira. Pra cima, olha pra cima. O cara tá digitando numa máquina, mano. Ali, ensina a mente. A bíblia! Bíblia! Leva bíblias. Tá, não é aí. Taca a bíblia nele. É. Ele morreu. Matei. Olha, ó. Você matou ele, mano. A palavra de Cristo. A palavra de Cristo sempre tem força. Ixi! Nossa! E se ele for cristão? Já pensaram nisso? E se esse que é o demônio cristão? Sai de mim, filha da... O demônio estrão, velho. Coé, doideira. Mano, eu tô com medo, mano. Eu tô gordo. Mas eu acho que eu vou ter que fazer um exorcício. Pra tirar o diabo do corpo dela. Pô, porque tu tacou onde tu vai? Então é um gênio? Tenta tacar ali pra... Pra direita, ó. Yeah! Ah, é real isso? Não, taca de novo. Taca de novo. Tem outro, tem outro. Eu acho que cipa fodeu, hein? Nossa, tem tempo, cara. Você tem que ir correndo. Vai lá, vai lá. Mete bronca, mete bronca. Acende, acende. Ah! Não, acende aí. Da sua mão, vai. Aí, aí, fodeu. Onde é que é pra ir? Eu odeio jogo assim, velho. Liga a luz. Aonde? Procura, deve ter alguma coisa. Não, acho que é só da sua mão aí. Não, você vai ter que abaixar a alavanca de novo. É, potencialmente. É um tempo de chegar até lá, eu lembro dessa parte. Mas tem que descobrir onde é que é, né? Ah, então. Primeiro. Acho que é reto aí, né? Será que é reto ou será que é nessa porta aí que tá aberta? Porque lá reto tem uma fumaça medonha. Tenta aí na fumaça medonha antes de qualquer coisa. É, só não gasta muito óleo. Olha lá, hein? Olha lá, Rodrigo. Isso é do Rodrigo Faro? É. Olha lá, Rodrigo. É, acho que é aí, ó. Ah! Ah, é, faz sentido. É aqui. Cara, será que ao invés de... Boa, vai, vai, vai. O bicho te segue, será? É, cara. Ele segue o som, ele segue quando você bate na água. Tá putinho porque eu sou o Diego Hipólito? Dos pulos? É o Feromonas? O Feromonas é o Diego Hipólito dos pulos ou ele é o Feromonas? Os dois. Ele é o Feromonas, mano. Sai de mim, o seu... Meu Deus. Ele tá sentindo seus Feromonas, velho. Tá, agora fodeu. Ele saiu da água, eu acho, hein? Não, ele não sai da água, não. Não sai? Pô, fez um barulhão medonho. Ele teve um... Mas ele deve só tirar a vida, ele não deve te matar. Eu acho que corre. Corre no meio da água mesmo e que se foda. Puxa e vai. Crazy Knights! Vai, 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 vai. Cara, acho que só correndo mesmo. Mete bronca. Mete bronca. Mete certinho, certinho. Boa, boa. Boa, boa. Vai, 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 vai. Tem outro, velho. Nossa. Tá, pera. Mas agora pelo menos eu acho que é só a saída aí. Dá pra ver. Mano, pedaço de copos. Vai, ele pega o bracinho e joga nele. Agora sim, eu acho que ele deve tentar ir comer o bracinho. Nossa, foi isso. Tem uma coisa muito igual no Little Nightmares. Ó, no bracinho ele foi imediatamente. Ah, tem uma alavanca pra puxar também. Não, aí, ó. Ah, manivela. Onde? Ah, ali, ó. Do ladinho. Tá. É pra deixar ele comendo enquanto você gira a manivela. Certeza. Oh, shit, man. Ele tá comendo, ele tá comendo. Tá com o caralho! Vai, toma no cu. Ai, ai. Eu acho que o efeito era teu. Era teu se mexendo. Não, não, não. Aí, ó. Ele tá comendo, ele tá comendo. Taca esse braço e abre a manivela. Não, acho que agora... Agora não. Tá indo. Ele tá indo aí. Mais um dano, você morre. Parece? É, o coração ficou podre. Ah, porra. Já que parece podre, né? Caralho! Coração divino. Ele tá comendo o braço. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu Deus. Larga o braço, vai! Aí não. É, aí é um péssimo lugar falando. Até parece. É meu! Não! É meu! Pula na caixinha da direita. Meu amor. Cara, é porque é muito merda girar aquilo com o mouse. Tu não tem ideia. Cara, quando ele tá comendo o negócio, aí você já vai avançar pra manivela, mano. Não, eu sei, mas é porque é uma merda girar mesmo. Eu fico, começo a girar e não consigo. Eu giro no lado contrário. O mouse não gira o bagulho. Ó, vou esperar ele lá, então. É. Aí, pegou. Nossa, mais um daninho e você mora. Olha isso, mano! Ele gira pro lado contrário, mano. Eu acho que tu tem que girar com a mão mesmo, alguma coisa. Não, eu tô girando. Ah, foda-se. É só ficar apertado, eu acho. Ainda não. Porra. Tem nenhum cheat, não, pra girar aquela merda, mano? Eu acho que é pra cima e pra baixo, mano. Se pá. É, deve ser. Não deve ser pro lado e posto, não. Deve ser pra cima e pra baixo. Ó, o jogo deu a dica, mano. Use pedaço. Ainda bem. Ai! Ah, tá, mas ele salva aí. Ah, então foda-se. Tinha que ter que voltar e fazer aquele esquema de correr de novo. Taca essa daí pra trás de ti, agora. Nossa, já tá com um monte de pedaço de carne, foda-se. Não, eu vou deixar ele comer lá. Vamos ver se é pra cima ou pra baixo o bagulho. Vai lá. Acho que é só não ter o mouse que tá trolando. Mano, eu não sei. Eu não sei porque eu não giro o bagulho. Acho que é só ficar apertado, né, não? Não. Ó, o que que tu tá fazendo agora que ele tá girando? O que que tu fez pra ele ficar girando? Eu mexo o mouse. Só que aí, tipo, tem uma hora que ele gira pra um lado e tem uma hora que ele gira pro outro. Independente do lado que eu gira. Cara, vai remando o mouse. Vai remando o mouse. Tipo, pro lado, pro lado, pro lado. É, eu acho que tem... Será que não tem que girar junto? É, ou tenta girar o mouse. Eu acho que deve ser... Deve ter que emular como se estivesse girando o bagulho. Não, mas é o que eu tô fazendo. Então tenta remar. Ó, eu tô remando pro mesmo lado. Tá funcionando. Só tá indo lento. Tá voltando agora. Tá indo, tá indo. Tenta girar, mano. Tenta girar o mouse. Eu acho que é girar. Tá indo. Ele subiu bastante ali. Tinha que fazer o sentido horário do mouse. Gente, já tá com 29 minutos esse episódio. Acho que ele acaba de acabar. Acaba? Acho que sim. Acho que vai ficar... Ah, que é uma merda girar essa porra, velho. Pro próximo episódio descobriremos como é que gira a alavanca. Deixa o da F1, cara. Deixa o like. O que é que é que é que... Só pra tudo tá übem. 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 Só pra tudo cêm. Sabe, sobretudo, nem dentro do playstation. Maroto de shit. Pode tá valendo feito. Que bagulho? É sem chileça. Babudeixe aquele jeito. Puxa peste aqui. Diz dava rajada na tua cara. Sem travo bala na moto. Maloufava. Agostos vai da assentar ira. Mareta na mira. Bitch na minha casa. Paifila. Strula. Polícia tá na cola. Mack 12 mola. Bout da vinco. Continta verde na sola. Groove Street. Boteando como GTA Sanders, estilo vida louca do GTA Os roche que se manda Boteando como GTA Sanders, estilo vida louca do GTA Os roche que se manda Pixie J, chego na Grove Street, já dei serviço, maluco, solte Aperto tanto bolinha que to com o trem direito Relatam as vadias esperando que eu buzinhe Tchutchu, cacola na caranga, já mandei o resenho, respeito, levanta Onde os groves chegam, bala não alcança, tô com ti na minha praia Faço a minha conversa, assim, estando igual famoso Floregindo, as aventuras com o meio, melhor no nosso bom, moço, ganchado de verde na peita Feita a Grove Street, que os malucos te arrebentam Cheap nix, vou com fome, passo o dia todo comprando na MNation Sua missão completa e respeito no canal Tira nem dentro do Playstation Para tudo, chate, pode dar mal no peito Que bagulho é sem chile, você bagulho é aquele jeito Puxa a peça, que diz a barrajada na tua cara Cê treba o bala na moto, o molotov é ghost rider sem traíra Vai tentar na mira, bitch na minha casa, pai fila